Tempurado pudico vamos aprender a fazer essa receita olha só que lindo e delicioso que é então vamos lá então nós vamos precisar de coentro né pudico é cheiro verde né coentro salsinha e cebolinha tudo retirado aqui do quintal e nós vamos picar bonitinho picar e reservar e aí aproveitando vou mostrar que o senhor já picou aqui né e a cebola piquei a cebola mais ou menos quanto de cebola que tem aqui pudico foi quatro cebola que eu piquei quatro cebolas e aqui nessa vasilha aqui com água o senhor deixou o que aqui é uma batatinha ralada batata ralada aí aqui só tá de molho na água é só porque se não escurece né para não ficar escura né e aqui essa cebola tá desidratando também coloquei sal um pouquinho de sal para desidratar e depois depois eu vou lavar aí o senhor deixa quanto tempo mais ou menos assim meia hora 20 minutos meia hora um pouquinho tempo olha o cheiro tá bom cheiro do coentro tem gente que não gosta de coentro aí aí não precisa por nesse caso a pessoa com cebolinha pode ser e eu também gosto muito pronto reserva reserva né o que que você vai fazer agora vai deixar aí na vacilinha o que você vai fazer agora aqui aí aqui tem o que tá falei de tempo qual que é a quantidade uma xícara uma xícara e meio mais ou menos um fubá um pouquinho de fubá e aqui tem um mais ou menos uma colher de sopa de fubá duas colheres e meia de sopa de fuguês de trigo porque aqui tem quatro cebola né depende da quantidade de cebola vai precisar de que mais? vai precisar de que mais? vai precisar de que mais? três ovos agora vamos preparar aqui a cebola agora nós vamos escorrer a cebola tirar o caldo? é tirar o desidratou né? é porque soltou um pouco de caldo é soltou caldo é uma lavada né? e aí e aí a escorre toda a água depois tem que dar uma apertada para deixar mais mais desidratado possível mais seco possível entendeu? vou pegar um prato aqui vou pegar uma apertada assim só para escorrer a água né? e aí vai secar bastante é não apertar assim tirar o excesso é porque na hora de fritar depois não fritar né? e com muita água demora fritar não 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 Agora a batatinha. Batatinha é a mesma coisa, vou pegar uma batatinha aqui ó, a batata rendeu, uma batata só, só que a batatinha era grande. Tem que falar um pouquinho mais alto. A batata é o que? A batata era grande, rendeu bastante. Nossa, meus olhos estão ardendo. É, pela cebola. Apesar de estar desidratado, mas mesmo assim fica ardido. É. Ovos. Três ovos. Você sabe que tem que quebrar separado né? Hum? É bom quebrar separado, as vezes, se tiver estragado. Não vai estar não, porque são novinhos né? É. 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 Tudo bem, né? Joga por cima, o fubal eu vou colocar depois, senão fica muito grosso, sabe? Vou colocar por cima depois da mudada, a mistura aqui, pronto, agora o fubal eu vou jogar por cima aqui, porque se eu não jogasse na nova coisa, fica muito grosso, ah sim, então joga cor. Agora, eu vou agir no motor, tudo é a gosto, isso aí. O sal, um pouquinho só, porque a cebola quando desidratou, apesar que eu lavei, ainda fica um gosto de sal, sabe? Tá bom? Tá bom. A mistura. Tá bonito. O cheiro verde dá uma corzinha verde, né? Bonitinho. Dá. Gostou bem, mas mistura. Aqui tudo é artesanal, nada profissional. É. Essa é a sua versão, né, do tempurato. É a minha versão, né? A versão do pudico. Pronto, a mistura. mistura direito né fica bem mais homogêneo possível aí precisa esperar para tem que esperar descansar para poder é fritar ou não não precisa não é só o tempo da gordura esquentar vamos deixar aqui agora vamos lá fora que eu vou fritar lá fora no fogareiro que eu tenho lá fora tá vamos para os comerciais pronto agora chegou a hora de fritar né nós vamos fritar com banha banha de porco que é muito mais saudável do que é óleo de soja né aqui aqui nós estamos na roça mesmo a quantidade de óleo necessário para ele não ficar ele fica submerso né é submerso acho que vai dar essa quantidade tá boa tá bom depois 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 terminar a gente devolve para o vasilho de novo e o nori tá aqui de olho o nori tá aguardando aguardando ver se ganha alguma coisa tadinho pronto vamos esperar esquentar daqui a pouco a gente volta tem que esquentar bem a gordura entendeu segundo os especialistas falam que tem que estar em torno de 180 graus mas eu não tenho medidor de temperatura mas tem um tem um macete aí sabe eu vi isso na internet a pessoa pega um palitinho de batatinha né é um pilhetinho de batatinha e joga lá dentro se ele não chegar no fundo e voltar né já tá mais ou menos em torno de 180 graus ah é um macete né para que ele não tenha termômetro e tem gente que coloca palito de fósforo sem ser aceso né e põe lá e aí se ele acender porque já tá na temperatura certa é tem isso também né um palito de fósforo novo agora o pessoal chique mesmo eles tem um aparelho para medir a temperatura termômetro né termômetro assim óptico né então média diz a distância assim média temperatura aqui em casa não aqui vai aqui vai ser no olho mesmo como é na roça né é aqui nós estamos na roça agora o senhor não mas a mexida ele estava descansando ali mas agora tem que dar uma mexida a gordura tem que demorar a esquentar demora está esquentando ainda né o senhor comeu muito quando era criança pudico isso aqui tempura minha mãe gostava de fazer sabe ah gostava fazia na roça lá fazia muito fazia para a gente fazer para nós é uma receita né como o senhor já diz é japonesa para quem não sabe mas é muito comum isso né fazer assim esse bolinho de cebola é muito comum um você coloca batatinha outros colocou qualquer que é esse que é mais forte coloca alho picado no meio ainda tem gente que gosta né olha lá começou da fumacinha também começou a gordura já começou é como é que é subir e ebolir dar ebulição ah sim a gente vê as bolinhas se formando ali é como diz a a fumacinha também está subindo é como diz a dona geralda quando começa a suptar dona geralda amiga nossa amiga nossa faz tempo que a gente não vê ela né é vamos fazer um teste para ver vamos vamos lá oh tá bom tá bom esse fogarelo aqui é violento é muito forte não esquenta rápido não vai dar muito não tinha que ter feito mais tem né vou deixar aqui esperar e aí tá fritando gente ó tá ficando bonito deixa eu ver aqui o cheiro também tá bom né ah sim é uma delícia cebola cebola frita é outro dia vi na internet né é macete porque também espalhou tá vendo ó pra você ver ele ficou espalhado ó é aí tem aí pessoal põe uma forminha dentro da gordura sabe põe dentro da forminha olha pra fritar aí fica certinho fica um bolotinho aqui aqui tá aí espalhou tá vendo será que não é porque faltou farinha de trigo talvez tenha faltado é farinha de trigo que cola né faz agregação né é faltou farinha de trigo eu acho mas se tivesse colocado a forminha aqui dentro ficava bom mas tá bom dá pra comer é soltou tem que colocar um pouquinho mais de farinha de trigo é bom então usar forminha o artifício lá foi um tava fazendo tempura sabe tempura que é japonês né sei e ele que ensinou esse macete alguns vão soltar mesmo também né é acho que vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo lá na na massa o cheiro tá muito bom deixa eu dar uma ajustada lá na massa colocar um pouquinho de farinha de trigo porque o que mais farinha de trigo aqui colocar um pouquinho mais mais né então acho melhor por mais né é colocar mais porque aí a massa gruda tá mais firme e faz formatos de bolinho é assim mesmo gente primeiro a gente vai testando pra ver o que que dá tem que ajustar depois vai ajustando é tem que ter um pedacinho tava gostoso bem temperadinho vamos ver agora se já melhorou vamos lá é é é jeito de colocar também é tem que saber colocar né não pode jogar não porque também pode espirrar né e jogar tem que ter isso também é perigoso colocar mais um aqui ó é vamos aguardar a gente tem que ir indo aos poucos né pudico aparece ficou bonita mas se aparece não a cor tem que ficar douradinho assim né é porque a gordura tem que estar bem quente tira esse aqui aí aí tiramos né ele o bolinho ficou mais justinho tá vendo isso que precisa colocar mais aqui ó farinha de trigo ficou parecendo um peranguejo agora nós vamos colocar mais né mais uma mais uma batelada aí pode pôr tá lembrando da minha mãe fritando é ela gostava né de fritar muitos bolinhos ela gostava ela gostava de cozinhar gostou era bom né saudade nunca tava lembrando dela hoje é dia dela dia das mães é aproveitando dar parabéns para todas as mamães é nunca tava lembrando da minha mãe aqui ó vixi é uma delícia as bolinhas que ela fazia é uma delícia as bolinhas que ela fazia aí pedido então vamos ver tá quase na hora de tirar né é aqui é aqui abaixei o fogo só vamos abaixei o fogo colocar um pouco mais agora é hora de tirar é ficou deixa eu virar aqui primeiro dá uma virada né ah tá é porque aí abaixei o fogo a gordura ficou um pouco fria aí não pode né é deixar ficar douradinho tem gente que gosta de de deixar mais queimadinho né pra pudico é é a gosto é eu gosto quando tá dourado assim ó mais escuro né escuro assim mais grossinho né tá bonito então deixou lindo os bolinhos do pudico acho que já tá bom esse aí tá tá bom né não deixa fritar um pouquinho mais porque foi mais queimadinho só os últimos né hum ó ó ó ó ó ó ó ele tá bonito douradinho lindo antes que esperar um pouquinho mais pronto então é assim né pudico que ficaram os bolinhos que ficam né é teve aqui no meio do caminho nós tínhamos que dar uma ajustada na na receita na receita né colocou mais parence de trigo e eles ficaram assim lindos Deliciosos Pega um e parte no meio Agora vou fazer um teste aqui Abre Veja se ficou cozido por dentro Ó Tá bom, ficou bonito Ficou bonito Gente, obrigada por assistir ao canal Ao vídeo, compartilhem Ajude a gente a bater mil inscritos Que já estamos chegando quase lá E compartilhe o vídeo E dá o joinha Muito obrigada Agradece o pessoal E manda um abraço Obrigado gente